Depois da aprovada na última segunda-feira a comissão formada, a pergunta é que todos querem saber, o que foi feito de lá pra cá, qual o andamento até agora dessa comissão que vai investigar possíveis irregularidades contra o prefeito Edinaldo Schettini Sonero. Beto, a comissão tinha 5 dias para notificar o prefeito sobre as denúncias, então na quinta-feira a Câmara já com uma solicitação minha de notificação, eu enviei, pedi que enviasse até o prefeito, porém ele só recebeu hoje essa notificação. Então agora ele tem um prazo de 10 dias para estar respondendo com as provas, que realmente não há irregularidades nessas 9 fatos que foram aprovados aqui na casa, e aí nós vamos analisar e ver se realmente tem fundamento ou não. Se algum deles realmente não tiver provas, realmente ver que dá para ser arquivado, vai ser votado, vai colocar em votação aqui nessa casa. Agora Sônia, houve reunião com o Ministério Público também no dia de hoje, né, nessa segunda-feira? Sim, eu pedi orientação para pessoas especializadas, ela me orientou a procurar tanto o Ministério Público como o TC, o Tribunal de Contas também. Então hoje, na sexta-feira eu liguei, marquei uma reunião hoje com o Ministério Público, nós fomos lá, todos os membros, tanto eu como o doutor Luiz e também o vereador Agnaldo Navarro. Nós fomos lá e foi uma reunião muito boa, onde nós pedimos orientações, né, foi uma troca de informações, porque muitas dessas denúncias já estão no Ministério Público, né, só que são órgãos independentes. Então, independente da finalização dessa cassação aqui na Câmara, não tem nada a ver com o Ministério Público. Então nós podemos fazer o nosso trabalho, averiguar mesmo aí essas denúncias, se há ou não irregularidades e tomar as nossas decisões. Só que é claro, eu até falei para ela, que no final de tudo isso, também quero estar levando ao Ministério Público, protocolando lá, porque pode ser que nessas denúncias, como já tem no Ministério Público, a gente está agregando, auxiliando algo a mais, né. Agora, Sônia, a reunião com o Tribunal de Contas já foi marcada, você pretende marcar ainda para essa semana? Sim, eu vou ligar amanhã já no Tribunal de Contas, né, para ver quando pode ocorrer essa reunião. Agora, vocês, nenhum de vocês três que formam a comissão tem especialidade jurídica, né, não são advogados. Como que você pretende suprir essa parte aí, jurídica, que um advogado poderia orientar? Como que vocês pretendem fazer isso? Olha, realmente, nós não temos, nenhum de nós somos formados na parte jurídica, então o próprio presidente da Câmara, ele deixou à disposição para a gente procurar um profissional especializado nessa área, que é necessário para nos orientar e para que nós realmente podemos estar fazendo aí um trabalho bem feito, né, porque muitas informações, muitos critérios, como deve ser feito esse trâmite aí desse processo de cassação, né. Então, esse profissional eu acho de extrema importância na orientação para a gente poder estar concluindo lá na frente se vai haver ou não um pedido de cassação. Seria de outra cidade? Sim, ou São Paulo, estamos vendo de São Paulo, ou de São Carlos, mas eu acredito talvez que pode ser que seja um profissional de São Paulo.